Pouca gente tem a coragem de jogar tudo pro alto e começar uma vida nova. Eu tive. Desce daí agora, Joaquim! Descer, descer, como se eu nem sei como é que eu subi. De quebra ainda consegui inventar o meu jeito de morrer. De morrer uma morte porreta. Digno de um velho marinheiro. Meu pai morreu. Eu derrito! A minha, a minha, a minha, a minha! E quem foi que disse que o adversário já passou? Está até bem. Ainda não endureceu. Também conservado no alto. Ele não pode mais. A senhora vá desculpando, dona, mas o pelotão nunca abandona seu comandante. Isso é isso. Eles não podem ficar aqui, tio. Tá despertado? Esse é o nosso comandante. Caminha, Lázaro. Tu tens uma missão. Caminha! Cominha! Acorda, minha gente, que é o aniversário que o merda! É o que? Verde? Água? Como soniu? Olha os imaginais ali. Olha a polícia! Meu Deus, eu vou morrer. Como é que eu faço pra descer? Se vire, meu povo. Eu quero em duas horas um copo! Uma coisa você tem de concordar. Minha vida de morto é mais animada do que a de muito vivo. E o trem. Parca, minha vida! Minha vida! Pum bora! Daqui a pouco a polícia tá aí atrás da gente! Tá rindo! Peta um pra gostar de uma esclamação. Não falei que o aniversário dele ia ser porreta?